Música Eu procurei a Comunitas quando decidi ser candidata a prefeita, procurei a Comunitas para que ela me ajudasse na elaboração. Eu sempre conto essa história, na elaboração do plano de governo. A gente já tentou um levantamento de indicadores, de busca de gestão por resultado e sabia que a Comunitas ajudava municípios no Brasil. E recebi o recado de que voltasse quando fosse eleita. E voltei. Música Nosso povo é um povo batalhador, é um povo que não desiste nunca. E por isso nós não podemos desistir do nosso futuro, nós não podemos desistir do nosso Brasil. Porque nós não podemos desistir de nós mesmos. O Brasil tem um grande futuro e nós vamos chegar lá. Se o copo está pela metade, nós temos que ter a iniciativa de continuar a preencher esse copo na busca dos nossos ideais, na busca das nossas utopias. Música É especialmente gratificante a gente conseguir ter a nossa mensagem compreendida e aceita pela maioria da população. que deu a um jovem de 33 anos essa condição de governar o Estado nos próximos quatro anos. E é também especialmente gratificante ver que na minha terra, onde as pessoas conhecem bem o meu trabalho, a forma como a gente faz política, as entregas de resultados que nós tivemos, poder ter mais de 90% da votação. Foi receber os votos de 90% da população de Pelotas. Ou seja, quem nos conhece bem aprovou o nosso mandato e agora deseja para o Estado esse mesmo tipo de política. Então, é claro que é uma enorme responsabilidade também. Vem junto com esses votos a esperança, a confiança, o desejo das pessoas de uma política feita de uma forma diferente. Eu acho que a gente tem que estar aberto para essa nova forma de relacionamento entre governo e sociedade. O apoio da comunidade, a prefeituras, a governos, a melhoria da governança, a busca do que há de melhor no mundo para servir de exemplo e de referência para municípios e estados brasileiros, eu louvo com uma das grandes iniciativas do setor privado para ajudar o setor público brasileiro. O fato de eu ter ido fazer o curso e ter tido a reportagem na revista Exame, é impressionante o número de pessoas que me ligou cumprimentando por isso. Às vezes a gente pensa que as pessoas esperam da liderança só a questão de saber tudo, de resolver tudo, mas eu pude perceber que as pessoas gostaram de eu estar buscando aprendizado. Várias pessoas me cumprimentaram, falaram, olha, prefeito, é muito importante o senhor ter ido lá em Nova York, na Universidade de Colômbia, aprender é fundamental. Então, a gente percebe que as pessoas têm essa sensação que nós estamos buscando conhecimento. Acho que não existe a gestão pública perfeita porque você trata com gente e não existe o ser humano perfeito. Então, existe aquele que quer acertar, quer fazer ou que não tem medo de errar, porque errar é humano, afinal nós somos humanos, mas você não pode perder a coragem de fazer, de enfrentar os obstáculos, de buscar, de ter a humildade de buscar as boas parcerias, de ter a humildade de ouvir na hora de ouvir, mas também de ter a capacidade de decidir na hora que precisa ter um poder de decisão mais forte. Diminui a nossa sensação de solidão no poder, né? A gente percebe a partir dessa disposição de empresários, grandes empresários, de ajudar, de dar sua colaboração, de que nós não estamos sozinhos, de que há muita gente do bem querendo fazer o bem para o nosso país. E, sem dúvida nenhuma, para mim foi muito estimulante poder ter o apoio do programa Juntos e continuar estimulando e tenho certeza que a gente pode replicar esses bons resultados em tantos lugares no Brasil. É muito legal porque a gente só consegue aprender com experiências diversas. Conversando com outras pessoas que têm a mesma experiência, a gente consegue aprender muito pouco. É fundamental que a gente possa ver diferentes visões, diferentes problemas, para que a gente possa circular e aprender com aquilo que é diferente, com aquilo que é novo. Não podemos nunca nos acomodarmos com o dia a dia, com a rotina, com a nossa mesmice. É sempre bom dar uma olhada, conversar com pessoas diferentes, com novas visões, com outras experiências, para que a gente possa crescer, amadurecer e fazer também, fazer diferente. Governar é ver qual parte do futuro você pode trazer para o presente. Então, esse trabalho da Comunitas, ele é um pouco disso. Ele ajuda tanto uma cidade do Porto de Campinas, que é uma das maiores cidades do Brasil, quanto cidades de Porto Médio, Porto Pequeno. Porque, ao você ter um gestor qualificado, você vai ter alguém preparado para estar ali dialogando com as pessoas, mostrando a realidade e buscando soluções conjuntas. Então, essa formação de lideranças propostas pela Comunitas é algo muito necessário nos dias que nós estamos vivendo. Estar junto com quem está afim de fazer diferente e que tem gente que tem apostado na gente. Isso é o melhor de tudo. Me encontraram aqui em Caruaru, no interior do Nordeste brasileiro, e achavam que valia a pena investir num município como o nosso. E isso é transformador. E eu não me vejo fazendo outra coisa. É angustiante, às vezes você tem vontade de sair correndo. Mas correr para onde? Essa é a nossa missão. E eu não vou arredar o pé dela, não. E eu não vou arredar o pé dela, não. Eu não vou arredar o pé dela, não.